Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão e não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga, já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Por quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É quenga Rapaz, tu respeita, amor, é alheia, rapaz Quenga é tu, rapariga, isso é vergonha, tu não vale nada Tudo Seu amado, onde se ganha o pão, não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas Raquebo lá ainda assistiu os clubes da Zui Tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Henrique Eu sempre era o vermelho Tava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Carvalé também Respeito, Pai da Seresta Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho Que o ceresteiro toque eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas vozes pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Oh, toca só mais uma hora pra mim Que o ceresteiro toque eu aqui agora Bebendo sozinho Do ceresteiro toque eu chorando agora Ao som do tecladinho Do ceresteiro toque eu aqui agora Bebendo sozinho Do ceresteiro toque eu chorando agora Ao som do tecladinho Do ceresteiro toque eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Sai do tecladinho, né? Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 Antes de você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração De todo mundo bate Só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo Caramba, tu é muito bom É pra mandar do véio da mulher Ela foi o gato de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia Que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha coisa é a mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nó, gente Em breve É Vonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Eu vou ser uma e ela Eu vou ser uma e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, mas aí fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Sem vergonha Em breve É Vonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabarets também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam Logo estremecer E os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabe Eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Ai, 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 é amor É amor Um abraço especial pra minha casa e a terra querida O meu estado do Tocantins Estado maravilhoso Amo demais Mas é somente ela quem me satisfaz Mas é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe eu não desisto, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Cabarré aí, bicho também Em breve Eu vou Ney, eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarré também Agora respeita Agora respeita Eu sou teu pai Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu sou seu pai Ou eu pego esse macho Ou eu pego esse macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz, que eu sou teu marido Você tem que me respeitar assim como eu te respeito Se eu teu marido não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante, mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela, nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo, não fui eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida Em breve Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sua frente se vira, mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não, mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Melhor de que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que dez Dez caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Bonta a noite por aí de ba em ba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não, mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez A parroca acaba tendo uma rapariga Ele tendo um no noventa e cê Duas portas com a escada e rima Sendo calvo e se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais rapar Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá no dinheiro não, tá, é nisso No cabacê doidão Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Qual quem tiver sua frente se vira, mas eu vou cantar Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda um cigarro, dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta Essa música só lembra a mulher que eu tive Na Socorro Nós morávamos lá em Goiânia 1982 Eu tive oito Fui mais ela Onde ela me largou Sem ver Sem praquê Carregou o menino Aí sim eu fiquei doente Mas foi doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boa arte Aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim cura a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tu pode até não gostar De seresta Só que tu tem que respeitar Agora respeite o pai da seresta Eu acho que eu sou pai Não é só da seresta não Sou pai teu também Porra Pai até do Roberto Carlos Todo dia ele me pede benção E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora E pra gente se agonizando E pra gente se agonizando Não é pra hoje Naquele lugar O nosso negaceto Mas vem se amar Eu não sei o rumo Para onde vou Eu sei o celular Pra ele não saber Do nosso corpo Porque a noite é só nossa Sigilado e subiu Eu bebi demais E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar